Cinco monstros marinhos que existem de verdade ainda hoje. Tartaruga de couro. É a maior espécie de tartaruga marinha que nós temos hoje em dia, podendo ultrapassar os 2 metros de comprimento e os 700 quilos. Diamanta. A maior espécie de raia que podem atingir os 9 metros de comprimento e os 3 mil quilos. Lula colossal. Os maiores indivíduos que foram encontrados ultrapassavam os 14 metros. Tem mais de 100 quilos. Um olho delas tem simplesmente quase 30 centímetros de diâmetro. Baleia azul. Pode chegar a pesar 100 mil quilos, distribuídos em 30 metros de comprimento. Água viva juba de leão. É a maior espécie de água viva que existe. Com o tamanho do guarda-chuva variando entre 30 centímetros a 2 metros de diâmetro. Quando eu falei monstros marinhos, eu tava me referindo única e exclusivamente ao tamanho absurdo desses bichos. Eles não representam perigo nenhum pra nós. Mas pelo contrário, né? Eles tão precisando da nossa ajuda. E foi assim que ficou a minha maquiagenzinha pronta. E aí